Música Olá, boa tarde. É quarta-feira, quarta-feira de calor e céu azul no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua companhia. O NITESUL começa agora atualizando as principais notícias do dia. Sobram exames de mamografia em Cachoeira do Sul. Mulheres a partir de 40 anos devem fazer anualmente o exame. A gente mostra hoje uma reportagem especial falando sobre a iniciação na ciência. Conhecimentos nem tão novos, mas que servem de estímulos aos pequenos. A gente estudou sobre dinossauros e a maioria gosta do T-rex. Receita Federal destina materiais apreendidos para a Prefeitura de Cachoeira. Equipamento some e Prefeitura abre sindicância para investigar o caso. Vice-prefeito de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, deixa o PDT. Ele funda novo partido no município e pretende concorrer a prefeito pela nova sigla. Quarta-feira é dia do quadro Educação. A gente mostra hoje um livro que sintetiza as boas práticas para o ensino e aprendizagem. Eu gostaria de ver este livro na mão de todos os professores e de todos os alunos que têm interesse de aprender a aprender. Então aqui está presente aquilo que nós aplicamos e que a gente pode dizer. Deu certo! Participe com a gente. Nosso WhatsApp está sempre aberto para você mandar a sua opinião, informar algo, enviar uma foto, enviar um vídeo com o seu recadinho. O número é o 519-9769-7129. Estamos ao vivo também em facebook.com.br.tv Cachoeira. E você pode participar por lá também. O NTSU está no ar. Ano que vem o IBGE vai promover um novo censo demográfico no Brasil. Uma das novidades é que comunidades quilombolas também vão ser analisadas. No Rio Grande do Sul vão fazer parte do chamado Censo Experimental em Terras Quilombolas, Porto Alegre e Restinga Seca. Nesses locais os recenseadores trabalham já este ano até o dia 25 de novembro. Há uma semana, o Luan, recenseador do IBGE, vem à comunidade quilombola dos Alpes, no Morro da Glória. Hoje, a jornada começa na casa do Milton, morador da área há quase 40 anos. Tudo bem, sem problemas nenhum. É uma boa, porque só assim deixa de acontecer tantas barbaridades que existem por aí. Visibilidade? Com certeza. O Instituto deve incluir pela primeira vez, no Censo Demográfico, que será realizado em 2020, informações sobre as comunidades quilombolas de todo o território nacional. Por isso, até o final de novembro, sete estados do país estão aplicando de forma experimental, nos territórios quilombolas, o questionário completo. No Rio Grande do Sul, a pesquisa ocorre em Porto Alegre e em Restinga Seca. É para atender os chamados povos e comunidades tradicionais, que são povos que se reconhecem como tal, e que para terem visibilidade nas estatísticas oficiais, nós estamos, a partir desse Censo de 2020, separando perguntas exclusivas para esses povos, para que tenham essa visibilidade nas estatísticas. Aqui nos territórios quilombolas, tanto nesse Censo Experimental, quanto no Censo Demográfico, no ano que vem, para os quilombolas, nós vamos perguntar duas perguntas a mais, que é se a pessoa se considera quilombola, e a qual comunidade ela pertence, ao nome da comunidade que ela pertence. A comunidade quilombola dos Alpes tem um total de território de 58 hectares. De acordo com a dona Rosângela, a líder comunitária, são cerca de 130 famílias. O Censo está vindo e classificando os grupos de comunidades quilombolas. Eu acho que o pessoal vai ter mais acesso, com mais facilidade, para as políticas públicas, que existem, mas a gente tem dificuldade de acessar. A partir desse Censo, com essa experiência para os indígenas e para os quilombolas, nos próximos Censos, acredito que nós tenhamos outros povos e comunidades tradicionais também diferenciadas no Censo. É nós sabermos a questão, nesse Censo agora, dos indígenas e dos quilombolas, e darmos visibilidade nessas estatísticas oficiais para eles, para nós conhecermos onde eles estão, quanto são e como vivem, para que os governos possam estabelecer as políticas públicas exclusivas para esses povos e comunidades tradicionais. O IBGE abriu concurso público para coordenador e agente censitário. No total, são mais de 2.500 vagas. As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro. E a Caixa Econômica Federal paga hoje até R$ 500 do FGTS para parte dos correntistas. Estão incluídos os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. O valor vai ser depositado automaticamente na conta poupança dos clientes. Os clientes do banco com data de aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril já receberam o crédito de até R$ 500, isso lá em 13 de setembro. Os pagamentos dos correntistas nascidos em maio, junho, julho e agosto foi feito no último dia 27. De acordo com a Caixa, o crédito automático só está sendo realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho deste ano. Para os não correntistas, o pagamento começa no próximo dia 18 e segue até março de 2020. Há cerca de três meses, a Receita Federal repassou para a Prefeitura de Cachoeira do Sul várias mercadorias que haviam sido apreendidas pelo órgão. Só que segundo denúncia recebida por um vereador, um dos itens mais caros desta leva de produtos desapareceu. Terça-feira pela manhã, o vereador Itamar Luz recebeu denúncia de que nem todos os produtos recebidos pela Prefeitura da Receita Federal há cerca de três meses estariam no depósito junto à Secretaria da Administração. Com a colega, Thelda Assis, do PT, também integrante da Comissão de Educação da Câmara de Cachoeira do Sul, ele foi conferir de perto a situação. Os dois somente tiveram acesso à sala após determinação do prefeito Sérgio Gnatti a quem tiveram que recorrer. Isso porque o titular da administração, o secretário Marco Aurélio, estava viajando e o diretor, Jonas Friderich, teria alegado não ter a chave da sala. Fomos na sala e realmente encontramos uma caixa, uma caixa, acho que foi uma caixa ali, de um videogame, um Playstation 4, vazia. E segundo, foi o que nos falaram, que a Receita Federal mandou essa caixa vazia. Então nós estamos averiguando, queremos a lista para averiguar, já que o secretário não se encontra, para ver a situação, para a gente ficar à par da situação. E também estamos encaminhando essa lista aqui para a Receita Federal, para ver o que cabe e o que não cabe, se as duas listas se encaixam uma com a outra e para ver para onde foram parar todos os materiais doados pela Receita, para qual escola foi, para qual instituição foi cada material. Segundo os vereadores, as doações da Receita Federal incluem jarras elétricas, ventiladores, roupas de inverno, tudo sem destinação, há cerca de três meses. O videogame era o item mais caro, com custo em torno de R$ 1.900. A intenção agora é obter a lista de doações da Receita Federal, conferir e saber onde estão os itens em falta. Essa informação de estar parada há três meses que nos deixou mais impactados, porque a gente sabe que vem. Isso anualmente a Prefeitura pede, ou qualquer entidade pede, e a Receita Federal manda esse material, esses materiais. Claro que eu fiquei surpreso que era muito material, era muita coisa boa, assim, como o vereador já falou, roupa de criança, brinquedo. Agora mesmo vem o mês de outubro, né? A Semana da Criança, já dá para distribuir. Mas o que realmente, o fato, o que nos levou lá foi essa questão desse play, que o Itamar recebeu essa denúncia, e que realmente nós chegamos lá e a caixa está vazia. Então, a gente quer saber onde é que foi, se o exercício já foi doado, para onde está, o que aconteceu com esse produto que não estava lá no momento. Nós queremos também saber se possam, pode haver outros produtos também, que estejam na lista e que não foram doados. Então, nós vamos bater, se precisar, nós vamos até as escolas para ver se a gente encontra esses produtos, né? E vamos verificar sim, com certeza. Quarta-feira pela manhã, o secretário Marco Aurélio nos recebeu e mostrou o depósito das mercadorias, que fica junto ao arquivo da Secretaria da Fazenda. Ele admitiu que várias pessoas têm acesso ao local, mas nunca sozinhas. Disse também que, há cerca de uma semana antes da denúncia dos vereadores, ele já sabia da caixa de game vazia. No caso foi pilotado que tinha falta dentro da caixa, não estava um videogame, a gente não sabe também, porque tem vários cenários, se essa caixa vem ou não vem, tá? Então, é uma situação, ou alguém pode ter pegado. Então, as providências serão tomadas, a gente vai abrir uma sindicância para ver quem é que realmente pode ter pego ou pode ser analisado, o que houve mesmo realmente dentro dessa situação. Secretário, quando chegam esses produtos, não existe uma conferência no momento em que chega, conforme essa listagem é enviada pela Receita Federal? É bem complicado, porque assim a gente depende da equipe para fazer isso aí. Então, quando eles carregam lá na Santa Maria, geralmente quando eles carregam, carregam com sacos lacrados. A gente tem a autoconfiança que a Receita mesmo tem uma empresa particular que faz essa triagem desse material. Por isso que a gente vem quando a gente vai começar a fazer essa triagem. Até porque é uma questão de segurança, porque a gente tem diversos materiais. Então, materiais de diversos, pequeno porte, assim como também esses materiais com grande porte. A gente não escolhe, quando a gente faz o pedido, a gente não escolhe o que vai vir de material. Infelizmente, a gente teve um probleminha de saúde com a pessoa do patrimônio, a gente teve que dar uma parada. E temos ainda sacos que estão lacrados, sacos que estão fechados, que o pessoal vai começar a fazer a triagem desse material. Quem sabe lá também não estão ali dentro. A gente deixa essa pergunta também. Então, uma volta a dizer, nós vamos fazer a sindicância, nós vamos fazer a apuração do fato e vamos estar respondendo isso aí para o prefeito e para a própria Receita Federal, se eles não solicitarem. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul uma proposta de emenda à Constituição Estadual que libera o governo para privatizar Procercs, Corsã e Banrisul sem plebiscito. Os vereadores de Cachoeira do Sul se posicionaram através de uma moção contra essa proposta. Os vereadores aprovaram na sessão ordinária de segunda-feira apoio à moção proposta pelo Sindicato dos Bancários de Cachoeira do Sul contra a PEC 280 de 2019, proposta pelo deputado Sérgio Turra do Progressistas. A proposta determina a retirada da exigência de consulta à população por plebiscito para que o governo possa privatizar a Procercs, Corsã e o Banrisul. Representando o sindicato, Regis Tatiquilham defendeu a manutenção do Banrisul público. Recentemente, o governador Eduardo Leite chegou a anunciar ao mercado financeiro a venda de ações do Banrisul, desistindo da operação, tendo em vista baixa no preço dos papéis nas vésperas da negociação. Buscando alternativas para o equilíbrio fiscal, o governador já ventilou, inclusive, a possibilidade de abrir o capital da Corsã. Senhores, em 2002, nós aprovamos na Assembleia Legislativa uma PEC lá contra, a favor de qualquer companhia do Estado, e entre elas, essas empresas que eu falei que é um número só, com relação que todo o governo, quando se passar, e sejam eles quais for os partidos, que tiverem intenção de se desfazer de uma entidade pública, que nem o Banrisul, Procercs, ou Corsã e tantas outras que já se passaram, que passe pela consulta popular do povo gaúcho. Ou seja, isso é um patrimônio gaúcho. Os tempos se passaram, o Banrisul hoje já temos mais de 90 anos, é uma empresa totalmente viável, está aí os números que comprovam isso, sempre vindo dando lucro, hoje passa dos bilhões, do bilhão de real. Então, esse lucro é voltado, todo ele, para a economia do Rio Grande. Solicitamos que os deputados proponentes à referida PEC retirem suas assinaturas para interromper a tramitação. E a Câmara de Vereadores de Cachoeira realiza hoje, às 7 da noite, audiência pública para discutir o projeto do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul. O evento vai acontecer na Universidade Aberta do Brasil. Essa é a primeira discussão pública dos parlamentares com a população desde que a proposta do Executivo Municipal retornou à Câmara. A realização de audiências públicas é exigência legal para a votação do projeto pelos vereadores. Um segundo encontro está marcado para sexta-feira, às 7 da noite, também na UAB. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a pagar indenização a presos do Presídio Central por más condições e superlotação. Pelo menos 17 processos já foram julgados procedentes. Problemas estruturais como esgoto a céu aberto, falta de celas, superlotação, além do domínio de facções criminosas, culminaram com a condenação do Estado do Rio Grande do Sul pela Justiça ao pagamento de indenização aos presos que passaram pelo Presídio Central. A hoje conhecida cadeia pública tem capacidade para 1.800 presos, mas abriga mais de 4 mil pessoas, conforme dados da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. Em 2017, uma decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre condenou o Estado a uma indenização de 5 mil reais por ano a apenado que cumpriu uma pena de 14 anos na penitenciária. No despacho, a juíza afirma que é objetiva a responsabilidade do Estado pela lesão à integridade física dos presos no interior de estabelecimento prisional, tratando-se de omissão específica. Essa decisão amparou outras tantas que somam em torno de 17 processos julgados procedentes, contabilizando 25 mil reais em indenizações, fora as correções monetárias a serem pagas somente neste ano. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul informou, através de nota, que os processos não estão finalizados e que recorreu ao Supremo Tribunal Federal nos casos em que obteve decisão desfavorável ao Estado. Bom, e nós já queremos aqui saber a sua opinião também sobre este tema, ver o que você acha. O Estado condenado a pagar indenizações para alguns desses presos, que entraram com recursos na Justiça, por terem passado pela cadeia pública ou presídio central em Porto Alegre e pelas péssimas condições do local. O que você acha sobre este tema? Já já a gente tem aqui o nosso primeiro bloco de interações. Vai mandando o seu recadinho no nosso WhatsApp, 519-9769-7129 e também lá no Facebook. Já já a gente bota no ar aqui as participações da nossa audiência. E ontem nós mostramos aqui no NT Sul o caso dos exames de endoscopia e colonoscopia que estão cancelados em Cachoeira do Sul. Isso ao menos até o fim do mês. O motivo é a falta de pagamento. Agora, outro exame que ao contrário está sobrando é a mamografia. O Ministério da Saúde destina para Cachoeira do Sul anualmente cerca de R$ 148 mil para a contratação deste exame. Como o valor de cada mamografia é de R$ 45, são disponibilizados 3.300 exames por ano. Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, foram feitos apenas 1.697 mamografias. Assim, ainda existe a disponibilidade financeira para mais 1.603 diagnósticos. O prestador de serviços para Cachoeira do Sul é a Mamoclin. Muito bem, é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Já mandou seu recado para a gente? Não mandou ainda? Então corre aí, pegue o seu telefone. Já destaquei o nosso WhatsApp. É o 519-9769-7129. E tem também o Face, facebook.com.br.tv Cachoeira, para você emitir a sua opinião, mandar uma foto, um vídeo, o seu recadinho, uma sugestão de reportagem. Nós vamos de imediato aqui para a nossa tela e vamos ver as mensagens que estão chegando aqui. O Ilano Barbosa, de Maranguape, no Ceará. Estou assistindo o NT Sul, enviando foto onde estou com os meus filhos, apreciando a natureza. Vamos ver a foto que o Ilano mandou para a gente aí? Aí está o Ilano e os seus dois filhos. Legal, grande abraço para você. Um abraço a todos os cearenses ligados com a gente aqui no NT Sul. Suelen Machado, de Cachoeira. Ontem, meu filho, Wallace, completou quatro anos. Desejo a ele muita saúde e que Deus o abençoe, meu maior tesouro. Vamos ver a foto que a Suelen mandou para a gente? Aí está, portanto, o garotão. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E obrigado aí, a família, pela participação com a gente. Nilson, de Cachoeira do Sul, estou ligado no NT Sul. Assisto todos os dias este grande telejornal. Meu abraço ao Alexandre Garcia, grande jornalista. O Alexandre, não é que nós entrevistamos ontem aqui no NT Sul. Nilson, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. O Álvaro Santos, também com a gente. Essa mensagem é de ontem, falando ainda sobre os exames aqui de Cachoeira do Sul. Ele diz assim, Lamentável um prefeito que é médico deixar de lado exames importantes e gastar com publicações, falta de planejamento. É a opinião do Álvaro. Nós agradecemos aqui a participação dele também. Paulo Paranhos, de Cachoeira. Vi a reportagem sobre o cancelamento dos exames de endoscopia por falta de pagamento. Acho que o dinheiro que o prefeito gasta com publicações desnecessárias, a opinião do Paulo, daria para pagar fornecedores. Obrigado, Paulo, também pela sua participação. Esse foi um tema que repercutiu muito ontem aqui na edição do Telejornal. Chegaram muitas mensagens falando sobre esses exames de endoscopia e colonoscopia. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui, tem mais mensagens da nossa audiência. Vai participando, vai mandando o seu recadinho e já já a gente põe no ar aqui na telinha do NTSU. E a seguir, a gente mostra uma reportagem especial falando sobre iniciação na ciência. Conhecimentos nem tão novos, mas que servem de estímulos aos pequenos. A gente estudou sobre dinossauros e a maioria gosta do T-rex. Vice-prefeito de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, deixa o PDT. Ele funda novo partido no município e pretende concorrer a prefeito pela nova sigla. E tem ainda o quadro Educação. A gente mostra um livro que sintetiza as boas práticas para o ensino e para a aprendizagem. O NTSU volta já já. Meio-dia e 23h, hora de Brasília. O NTSU já está de volta ao vivo. A Secretaria da Receita Federal abriu ontem as consultas ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. Segundo o Fisco, vão ser contemplados mais de 2 milhões de contribuintes no 5º lote. Os valores das restituições vão totalizar 3 bilhões e 500 milhões de reais. Os depósitos vão ser feitos em 15 de outubro. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Também é possível consultar pelo aplicativo para tablets e smartphones ou pelo Receitafone 146. E a hora da previsão do tempo, nesta semana em que a temperatura faz uma verdadeira escadinha no sul do Brasil. Começou até com friozinho, não é? Mas vai terminar na casa dos 35 ou 36 graus. Vamos conferir, portanto, a previsão. Quarta-feira de tempo seco em Cachoeira do Sul, pouquíssimas nuvens e calor. A temperatura mínima ficou em 14 graus ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 30. Quinta-feira também vai ter tempo bom, com sol e tempo bastante seco. A umidade do ar fica próxima de 20% em alguns momentos do dia. Temperatura mínima 16 graus e máxima 32. Sexta-feira, o tempo segue firme com uma das temperaturas mais altas da semana. A umidade do ar chega a 17%. Temperatura mínima 19 graus e máxima 35. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O tempo segue firme em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. Isso ocorre por causa de uma massa de ar seco que está sobre o estado e impede a formação de nuvens e a temperatura, portanto, sobe. Temperatura máxima para Porto Alegre hoje, 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Meio dia e 25 agora é hora da sua participação com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, no NT Sul. Nós gostamos demais de receber a sua participação, a sua opinião, a sua sugestão de reportagem e assim nós construímos juntos aqui o jornalismo da TV Novo Tempo com as suas impressões, com o seu jeito também, com aquilo que você gostaria de ver no ar aqui na hora do almoço. Para participar, muito simples, anote aí, salve esse número no seu telefone para interagir ou no momento aqui em que o telejornal está ao vivo ou para falar com a nossa produção quando nós saímos do ar, não é? O 519-9769-7129. Está na tela e esse é o nosso WhatsApp para você interagir aqui. Tem também o Facebook, tem transmissão ao vivo por lá, facebook.com.br tvcachoeira. Você pode compartilhar com seus amigos, pode mandar também o seu recadinho lá no Face. Vamos aqui para a nossa telinha? Vamos ver as mensagens que estão chegando. O Lucas Pereira, de Cachoeira do Sul, ele comenta aqui, não é? Aquela reportagem sobre o presídio de Porto Alegre, a cadeia pública. Quem comete crime deve ser penalizado e trabalhar na cadeia. Na minha opinião, eles não devem receber. É a opinião do Lucas Pereira aqui de Cachoeira do Sul. Lucas, obrigado pela sua participação e pela audiência também com a gente. Márcia, de Cachoeira do Sul, estou assistindo com as minhas filhas, Ana Júlia e Valentina aqui no bairro Noêmia. Vamos ver a foto que a Márcia mandou? Aí estão as garotas. Muito obrigado, viu, Márcia, por compartilhar. Grande abraço para você, um abraço aí para toda a família também. Aldoni Rodrigues, Cachoeira do Sul, quero parabenizar a equipe do União Cristo Rei pela ótima campanha. Obrigado, Aldoni, tudo de bom para você. Um abraço para todo o pessoal aí que certamente se envolve neste projeto. Regina Abreu, Cachoeira do Sul, assisto às notícias todos os dias. Hoje é aniversário do meu neto Gabriel. Um abraço para ele, muitas felicidades, saúde e que Deus abençoe. Vamos ver aí a foto que a Regina mandou do Gabriel? Aí está o Gabriel, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai o abraço também de toda a equipe aqui do NTSUL para você. Rogério Miranda, de Cruzeiro, em São Paulo, assistindo e matando saudade da minha cidade querida. Obrigado, Rogério, tudo de bom para você. Obrigado pela companhia, viu? Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na nossa telinha. Vai mandando a sua mensagem, vai mandando a sua opinião, uma foto, um vídeo. E daqui a pouquinho a gente põe no ar por aqui. Bom, e a gente volta agora a falar sobre o concurso da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A seleção deve prover vagas ao quadro de professores níveis 1 e 2 do Magistério Municipal. Ainda serão incluídos no processo monitores de escola. As nomeações, no entanto, vão ficar para a administração que assumir o comando da Prefeitura em 2021. O MP vem orientando que seja aberto o concurso público a professores. Para até a questão dos contratos emergenciais. Então, o prefeito tomou a decisão de fazer o concurso o ano que vem, dentro do ano 2020. E serão só nomeados em 2021. Assim, até para um planejamento melhor, porque o ano que vem nós temos período eleitoral. Então, tem algumas regras que a gente tem que respeitar. Mas o certame a gente está preparando para o 2020, para os cargos de professor níveis 1 e 2 e para monitores. Isso supriu uma lacuna desses contratos emergenciais que vêm sendo renovados e reestabelecidos permanentemente na Prefeitura. Mas e o impacto financeiro dessas efetivas contratações a longo prazo já está sendo previsto? Esse impacto financeiro é realizado dentro da Secretaria de Educação, porque a gerência do RH de professores parte da Secretaria de Educação. Está sendo feito junto com a Secretaria da Fazenda, porque até por uma notícia nova, que o prefeito tomou decisão essa semana passada, está sendo feito todo esse levantamento. A Secretaria de Educação vai gerenciar o concurso em si, preparar, licitar a empresa para fazer o concurso, juntamente com o paralelo com a Secretaria de Educação, as suas necessidades. Que serão 226 vagas para nível 1 e 2 e 70 para monitores. Então, esse é o número certo que está sendo passado, que foi passado até hoje de manhã para mim. E estamos aí agora para esse novo desafio. Questão que tem todo um período eleitoral, ressaltei há pouco tempo, preparar todo o certame, escolha da empresa, licitar a empresa. Então, todos esses tremes a gente tem que cuidar os prazos. E agora, a Prefeitura e a Administração, especificamente, trabalha com a reserva de recursos do orçamento do ano que vem para que se realize o concurso, sem surpresas. Sim, acabei de chegar do setor de licitações para fazer um cálculo, porque o concurso é feito com uma estimativa por aluno. Então, está em torno de R$ 10,50 por aluno para descrito. Então, no caso, se estiver escrito X alunos, as empresas fazem essas cotações nesse período. Creio que o recurso que eu estou preparando agora para incluir também nesse orçamento desse ano, para o ano que vem, é incluir já todo o custo do certame. Então, pelas expectativas e pelas análises dos concursos anteriores, a gente já tirou num valor X para fazer orçar para a próxima etapa. Isso vai gerar em torno de quanto? O valor do certame vai gerar em torno de R$ 25.000 a R$ 30.000. Mas, como eu te disse, é uma previsão. Então, quer dizer, pode sair menos, porque é licitatório, como pode sair dentro desse limite, em torno de R$ 25.000 a R$ 30.000 para a realização do concurso. Então, daí depois vem o impacto financeiro de folha do próprio professor. Ressalto também que vai ser feito em outro estilo, que nós vamos fazer vaga e criar cadastro de reserva de vaga, porque até para não criar aquela expectativa de diversos números e ter a possibilidade de chegar lá no final do prazo do concurso, tem que ser obrigado a chamar. O mandato do prefeito Gnacht termina em 2020. Ele deixa, então, de herança a nomeação de 220 professores para o próximo gestor, talvez ele ou, enfim, o que o futuro reserva? É, o seu ônus. Então, a gente tem que se preparar, sim. O prefeito pode até deixar. Não vou dizer 200 e poucos professores, que eles são obrigados. Estou te falando da cadastro de reserva. Então, o próximo gestor, o próximo prefeito vai ter a sua necessidade, dentro da sua próxima secretária, ou da sua própria gestora da educação, vai ter disponível esse dentro do prazo legal e dentro de um concurso feito para ser chamado. E a Secretaria de Administração vai entregar a previsão de custos para a realização do concurso à fazenda ainda nesta semana, já que o orçamento de 2020 deve estar concluído até o próximo dia 20. Cachoeira do Sul está sem a vacina pentavalente na rede pública, segundo a Prefeitura. O desabastecimento acontece em todo o Brasil devido à não distribuição de um lote adquirido pelo Ministério da Saúde. A justificativa é que as doses vindas do laboratório Biological apresentaram desvio de qualidade e não puderam ser distribuídas devido à publicação de uma resolução da Anvisa. A orientação do Ministério da Saúde é fazer uma lista de espera. A expectativa é de que o reabastecimento normalize até dezembro. E há um ano das eleições municipais, o atual vice-prefeito de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, articula sua pré-candidatura. Um partido fundado por ele mesmo em Cachoeira deve permitir a disputa com o prefeito. Gabi, boa tarde. Oi, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa acompanhando o NT Sul desta quarta-feira. Pois bem, o vice-prefeito aqui de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, já tinha anunciado há tempos sua vontade de ser prefeito. Porém, dentro do PDT, como não teve essa chance, você acabou criando o Podemos aqui no município. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, a todos os telespectadores. Na verdade, não um desejo de ser prefeito. Acho que esse é um ponto bem importante que as pessoas têm que entender. Não basta se ter o desejo de ser prefeito, a vontade, a vaidade de ser prefeito. Eu sou o atual vice-prefeito, então eu convivo diariamente com o doutor Gnaty, que é o prefeito, as dificuldades da cidade. E só quem senta nessa cadeira, agora mesmo, mês que vem ele sai de férias, eu fico 30 dias como prefeito, sabe da dificuldade que é e o desafio que é, dia a dia, ser prefeito de uma cidade como Cachoeira. Há dois anos atrás, eu recebi vários convites de vários partidos aqui de Cachoeira, partidos históricos até, que têm composição já de representatividade. E a gente vem analisando, avaliando essa situação. Você falou das outras propostas, só que acabou não aceitando, por conta que em nenhuma delas você seria o futuro pré-candidato a prefeito, mas sim a vice-prefeito, como é atualmente. Por isso não aceitou? Não, na verdade não. Todos os partidos que me convidaram foram com viés de contribuir. Como eu disse, eu nunca imaginei ser vereador, nunca imaginei ser vice-prefeito ou assumi a prefeitura esporadicamente no lugar do doutor Guinate. E também não visualizo como um desejo meu de um dia ser pré-candidato a prefeito. Eu acho que se for para ser, vai acontecer, se for da vontade de Deus, vai acontecer e se for da vontade da população, vai acontecer. Agora, com a fundação do Podemos aqui em Cachoeira do Sul, sua vontade, seu anúncio aí da pré-candidatura como prefeito, quem deve ser o candidato a vice? Não tem como saber. Apesar de faltar apenas um ano, ainda está longe, tem muita coisa a acontecer, muitas portas para se abrirem, muitas ainda vão fechar. Até porque eu acredito que precisa ser uma chapa bem forte, afinal de contas a gente tem um anúncio, a vontade, de pelo menos 10 pessoas, 10 pré-candidatos a prefeito aqui em Cachoeira do Sul. Sabe que eu sempre brinquei, é interessante, eu já joguei em 20 e poucos candidatos, claro que é, exagero o meu, mas para a situação que se encontra a cidade, se tu for analisar, tantas pessoas interessadas em assumir essa cadeira, é no mínimo curioso, principalmente se tratando da dificuldade financeira que hoje o município passa, porém, a gente sabe que é importante a gestão. Enquanto a gente vê aí o Estado pagando parcelado, cidades que nem Pelotas começaram a pagar parcelado salário, a gente está conseguindo honrar, isso é dificílimo. Muito obrigada, então, por todas as informações. Eu que agradeço a oportunidade sempre. Tá bom, então, lembrando o Daniel, Kleber Cardoso, ele que é vice-prefeito aqui em Cachoeira do Sul, agora fundou o Podemos para anunciar aí a sua pré-candidatura a prefeito aqui de Cachoeira do Sul. Volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Nós vamos acompanhar todo esse cenário eleitoral, especialmente a partir da virada do ano, quando chegar 2020, certamente todo esse cenário pega fogo, entra em ebulição, não é? Porque é ano de eleições municipais. Como a Gabi bem citou aí, são pelo menos 10, talvez até mais, não é? Pré-candidatos em Cachoeira do Sul, pessoas colocando o nome à disposição. E nós vamos acompanhar tudo, especialmente a partir do ano que vem, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E começou ontem e encerra hoje a mostra compartilhando saberes do Colégio Marista Roque, em Cachoeira do Sul. Uma atividade com estudantes de 2 a 12 anos de idade, com os melhores projetos desenvolvidos durante o ano, em sala de aula. Mergulhar em uma mostra de trabalhos escolares é sempre uma grata surpresa. Tem muitas novidades e até coisas que a gente já sabe, mas não lembra mais. A mostra compartilhando saberes do Colégio Marista Roque, de Cachoeira do Sul, foi um festival de quase tudo um pouco. E quando o trabalho é apresentado pelos pequenos da classe bebê, o projeto fica ainda mais encantador e interessante. A gente estudou sobre dinossauros e a maioria gosta do t-rex, mas a gente gosta do espinhoso, é só o apelido. Esse é o cabeça quebrada, que é o tricerátopo. Mas eu apelidei de cabeça quebrada. E o que esses desenhos mostravam? Esses desenhos nas cavernas mostravam? Mostravam quando eles eram na época do fogo, que é olhar como uma lanterna. Tem a lua decente, tem a lua miguante e tem a lua nova e a lua cheia. É? E o sol desce a labilhar. O que é que anda em volta do planeta Terra? A lua. A lua? Gira em volta do planeta Terra? Sim. É? Como é que é teu nome? Lucas Molaes. Quantos anos tu tem, Lucas? Quatro aninhos? Tu já sabe tudo isso? Que legal. Porque o nosso dia a dia é assim. A gente deixa a criança muito livre. E as vivências e as curiosidades surgem a partir do interesse da criança. Então, por isso, que eles se sentem à vontade e se sentem seguros no que estão realizando. Os trabalhos e projetos transitaram por todas as áreas do conhecimento. O lúdico foi tema desta banca com as formas de escrever e ler poesias. Nesta outra, há prova de que, se a terra for cuidada e tratada, se mantém firme e sem erosão. E é claro que experiências também foram mostradas e explicadas. O que acontece com o ovo quando colocado na água salgada e outro na água sem sal? Por que? Por que que isso acontece? Porque na água o ovo afunda, porque a densidade da água é menor do que a do ovo. E na água e sal, o ovo flutua, porque a densidade da água e sal é maior do que a do ovo. Que meleca é essa? É o slime. É, dá pra fazer assim, se tem algum problema na mão, dá pra ficar amassando o slime e fica fazendo exercício na mão. Mas o slime, ele serve pra brincar. Principalmente pra brincar? É. Isso é o mais importante? É. E é claro que numa feira como esta, meio ambiente também é foco, é tema. Aqui, uma baleia representada por algumas caixas, mas simbolizando muito bem as consequências que o lixo provoca no mar, que o lixo provoca a esses animais. O vento, ou o rio, ou a chuva, na verdade, pode levar o lixo lá pra dentro da água e os animais podem acabar morrendo. É que isso prejudica muito os animais e a gente deixa a extinção, a natureza também. E aí a gente mata sem querer os animais, né? É isso. Tem que recolher o lixo. Sim, por causa que também como é que a gente vai deixar os lixos no mar, alguma coisa assim. Prejudica os animais. E isso prejudica muito os animais, porque vamos dizer, uma sacola plástica no rio, aí uma tartaruga pode ir lá, etc. de animais. De animais, pode ir lá e comer. E isso vai prejudicar os animais também, não só o meio ambiente. Para a coordenadora pedagógica do colégio, professora Jaqueline Quante, a amostra tem sim seu lado divertido. Mas representa um meio de proporcionar aos estudantes o protagonismo. Eles pesquisam e eles aprendem como buscar esse conhecimento. Não é algo que vem pronto, eles têm que buscar. Então a gente trabalha dessa forma, com projetos interdisciplinares, onde a gente tem um problema e que precisa de uma solução. E os projetos buscam solucionar esses problemas que são criados. Então a gente tem que buscar o conhecimento a partir daí. Aquele lá no fundinho é o Matias. E esse aqui é o Diego, o pai do Matias, que veio na amostra prestigiar o filhote. Qual é a sensação? Eu estou vendo que você está assim babando na volta, né? É demais, é demais ver o quanto eles aprendem, né? O quanto eles desenvolvem na escola e se interessam. Depois eles querem nos explicar o que aprenderam. E claro, a gente fica babando, fica orgulhoso, né? É o ciclo inverso aqui, na verdade, tu, adulto, aprender com o pequeno? É muito bom, é uma sensação muito boa. De dever cumprido, assim, a gente proporciona para eles e eles nos retornam com toda essa alegria, assim. É legal, é muito bom, é muito bom. Adriana, como é que está sendo para ti essa experiência? Hoje tu veio aprender com a filha, né? Foi, maravilhoso, porque a gente acompanha a evolução da criança. Como é o primeiro ano escolar dela, para mim é uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui, vendo ela interagir, aprender, é muito bom, é muito bom. O teu nomezinho? Lavina. Essa aqui é a Lavina, como ela mesmo disse, e esse aqui é o pai da Lavina, é teu nome? É Jefferson. Jefferson, veio prestigiar a filhota na feira, na mostra de trabalho? É, a gente procura sempre estar perto, né? Estar presente também, não adianta a escola desempenhar um trabalho que a gente sabe que é magnífico, né? Que é da escola marista, mas a gente também tem que acompanhar. Você acha legal esse tipo de mostra? Eles mostrarem, eles ensinarem, eles terem o poder do conhecimento neste momento? É fantástico, porque eles sentem, eles têm autonomia do que eles estão fazendo, né? Eles têm, eles se sentem da posse do que eles estão fazendo, e cada vez mais posse do mundo, que é o que a gente vive hoje, é importantíssimo. A Criançadinha sabe tudo, né? Estão aí, certamente, aprendendo um pouquinho sobre ciências, e quem sabe, sejam no futuro, né? Grandes cientistas, enfim, desejamos tudo de bom a essa turminha muito legal. Foi uma bela reportagem, parabéns a toda a organização. E a gente segue falando agora sobre educação. Quarta-feira, afinal, é dia do quadro Educação aqui no NTSU, com Denise Beladona. E a Denise aproveita, ou apresenta hoje, um livro que sintetiza boas práticas para a metodologia de ensino. Boa tarde. O professor é um profissional inquieto. Está sempre buscando uma nova teoria, uma nova maneira de aproximar do seu aluno a aprendizagem. E foi lançado, na 35ª feira do livro aqui, do nosso município, uma obra, um livro, que pode chegar ao encontro do professor para alcançar essa ansiedade do professor. O livro foi escrito pelas professoras Cleusa Hockenbach-Mazuin e a professora Maria Solange dos Santos Gomes. A professora Maria Solange está aqui conosco hoje para conversar um pouquinho sobre esse livro e nos contar o que é que ele tem que vai poder servir de ajuda ao professor. Boa tarde, professora. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. E dizer que é um prazer estar aqui para falar um pouco desta obra que eu e a Cleusa, minha colega e minha amiga, levamos um ano elaborando. Já vamos começar por aí. Como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem este livro? Através da própria universidade, né, instigar aos professores de que cada vez mais o aluno tem que ser o protagonista do conhecimento, nós vamos buscar, então, algumas metodologias que se tornassem ativas. E o que é esta metodologia ativa? É fazer com que o aluno se insira neste processo de ensinar e aprender que ele possa fazer as coisas com a orientação do professor. Então, por isso, a temática do nosso livro é teorias e vivências de metodologias ativas. Tem muito pouca teoria, inclusive, mas tem muita vivência. Coisas que nós fizemos com os nossos acadêmicos dentro da universidade, com essa busca constante, Denise, nós vimos do quanto o aluno, quando ele é realmente motivado, ele se inspira para buscar o conhecimento e partilhar isto junto com o professor em sala de aula ou em qualquer outro espaço em que a gente possa estar buscando um conhecimento com cientificidade. Ainda da escritura do livro, como que foi a colaboração de vocês as duas? Alguém ficou com mais uma parte, a outra se identifica mais com outra parte, uma mais com teoria, mais com vivência, como que foi? Olha, na verdade, a gente trabalhou 50% e 50%, né? Nós, desde o início, nós fomos buscar fontes que pudessem estar falando sobre essas metodologias ativas e também com essas práticas, nos reunimos em vários momentos para que nós pudéssemos ver o que seria melhor para o momento e que houvesse uma aplicabilidade próxima ao tipo de aluno que a gente estava trabalhando, que no momento é o aluno do ensino superior. É um livro que pode ser utilizado por todos os professores, desde a educação infantil até o ensino universitário, que as coisas podem ser adaptadas. De que forma esse livro pode ajudar, então, na mão do professor, na prática? Bom, este nosso livro, ele é um livro pequeno, é um livro que traz as sugestões de uma forma muito sucinta, mas que faz com que o professor que o tenha em mão, o que possa folheá-lo em alguns momentos, desperte o gosto para estar lá dentro da sala de aula, experimentando as coisas que nós aqui demonstramos e que deu certo conosco em sala de aula. E que quando você adaptar, vai dar certo também. Por quê? Porque traz o lúdico, traz o significativo, traz a brincadeira para dentro da sala de aula, o jogo. Nós sabemos que hoje a escola, a universidade, ela concorre com vários fatores externos. E que nós, professores, cada vez mais temos que nos debruçar em nossos planejamentos e articular um processo de ensinar e aprender, que faça com que o aluno fique nos olhando, que lhe deguste aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula. Então, no momento em que nós elaboramos isto, e eu como professora, que trabalhei com alunos que se preparam para ser professores, digo que é uma ferramenta objetiva, sucinta, mas muito motivadora, com coisas que dão resultado, sim. Basta você ler e acreditar. Porque no momento em que você senta e faz o seu planejamento, e você gosta daquilo que você vai levar para o seu aluno em sala de aula, provavelmente todos os seus alunos vão também estar junto com você neste processo. Tu disseste que são poucas as teorias. Sim. Mas para que lado o livro vai levar ou de onde ele foi buscar? O nosso embasamento são em autores que, através de suas pesquisas, comprovaram que realmente a prática está aliada à teoria e que uma sem a outra não acontece. Eu não posso simplesmente ser alguém, um professor extremamente teórico, que demonstre todo o conhecimento que eu sei, através de uma gula livresca, que nós pedagogos falamos essa terminologia, eventualmente, porque às vezes as pessoas se debruçam em vários e vários livros, buscando um conhecimento que é muito importante à teoria, com certeza. Mas quando você chega para fazer esta construção em sala de aula, somente esta teoria que você buscou não vai bastar para o entendimento de todos e construção do conhecimento individual de cada um que esteja neste seu grupo de trabalho. Você tem que ter a prática, né? Então nós procuramos, de uma forma sucinta, reunir essas ideias de vários autores que trazem essa importância de que devemos conhecer com profundidade, mas transformar isto numa prática para que o saber tenha um gosto diferenciado, um gosto de alguém que realmente saia da sala de aula e diga valeu a pena, eu consegui entender, eu consegui aprender, vou ir atrás de mais alguma coisa. E aí as vivências dão essa credencial. As vivências que vocês tanto testemunharam como aquelas que vocês viveram, né? Estas vivências que estão aqui não é nada que nós inovamos, mas são coisas que nós reutilizamos de vários outros livros, de vários outros autores e que nós aplicamos em sala de aula e que deu resultado. Deu certo. Então aqui está presente aquilo que nós aplicamos e que a gente pode dizer, deu certo. O professor é um orientador, né? Ele vai chegar na sala de aula, ele vai colocar lá qual a competência que ele quer que os seus alunos alcancem no final daquela aula ou em duas aulas, como ele vai trabalhar isto. E dentro disto, então, ele vai colocar estas técnicas de trabalho, estas dinâmicas que nós chamamos aqui de vivências, né? Para que ele possa ter o entendimento de que não é só o professor que pode construir e ter o seu saber, que todos eles juntos podem fazer o ressignificado deste conteúdo, né? De uma forma diferenciada. Geralmente, se a gente acaba ressignificando, né? De acordo com a nossa ideia, com a nossa vivência, com a nossa necessidade, inclusive, né? Exatamente. Então, na mão de quem você gostaria de ver este livro? Eu gostaria de ver este livro na mão de todos os professores e de todos os alunos que têm interesse de aprender a aprender. Ele não é um livro somente para professor, ele é um livro para muitas pessoas que trabalham junto com o professor, como o psicólogo, o assistente social, a própria promotoria da criança e da adolescência, para que possam entender um pouquinho daquilo que nós professores fazemos no dia a dia das nossas escolas, das nossas universidades, em todas as atividades extramuros. Paulo Freire já nos dizia, né? Que ninguém cria do nada, que nós criamos sempre de alguma coisa. E que copiar fazendo as adequações não é plágio na questão da dinâmica de trabalho do professor. E sim, é ter a oportunidade de ter uma base e, em cima disto, você inovar. E a educação depende de uma rede, né? Com certeza. Uma rede de colaboradores, uma rede de pessoas, de profissionais, de técnicos, que precisam agir para que a educação aconteça. Então, todos precisam saber também do que se trata, né? Exatamente. A educação, o que é o aprender, até onde vai esse aprender, que tanto o professor faz para ensinar. Exato. E, como tu disseste, um aluno sair da sala dizendo, ou de uma faculdade, que ele aprendeu, que ele está saindo diferente, que ele está saindo profissional, é a realização do professor, né? É a nossa realização, com certeza. Onde adquirir o livro, Solange? Olha, o livro pode ser adquirido fazendo um contato conosco, né? Ou através do site da editora Perse também. Então, coloca lá, editora Perse, vai estar lá o nosso livro disponível para ser adquirido. Pode ligar diretamente para a Universidade Luterana do Brasil Cachoeira do Sul, 3722-0400. E o meu seria através do telefone 996-98-3610. Ok. Muito obrigada, Solange. E eu que agradeço a oportunidade e dizer que ficamos muito felizes, realmente, com o teu convite. Porque hoje nós ouvimos tantas coisas que estão acontecendo nas nossas escolas e nas nossas universidades e que as pessoas precisam, que não são tão agradáveis. É verdade. E que a gente tem que mostrar que tem muita coisa boa, que tem muita gente, não só nós, fazendo uma produção legal, mas tantos outros colegas que estão produzindo livros, artigos, algumas apostilas que demonstram que vale a pena ser professor, acreditar na nossa profissão, porque é um profissional que todos os demais passam por nós, né? Então, a gente precisa nos autovalorizarmos para que possamos conquistar a valorização que a gente merece. E um dia nós vamos chegar lá, com certeza. É a nossa torcida, né? Muito obrigada. E é isso, professora Solange, que o nosso programa se propõe. É justamente chegar perto do professor, valorizar o professor, essa profissão que não tem, nós nem em palavras, às vezes nós ficamos pequenos quando a gente vai dizer o quanto o professor é importante e o quanto é necessário que haja um processo educativo bem feito nas escolas. E quando acontece isso, de uma obra, sim, ser lançada, algo que vem favorecer o professor, com certeza nós sempre vamos apoiar. E vamos aguardar, então, o próximo assunto no nosso próximo encontro. Obrigado, Denise, pelas informações. É o professor, não é? Aquele profissional que forma todas as demais profissões. Vamos aqui aos recadinhos que estão chegando no NTSUL. Quero começar com o Facebook, facebook.com.br.tv Cachoeira. O Lucas Lacerda, comentando também a reportagem que nós mostramos que o Estado foi condenado a indenizar presos que ficaram na cadeia pública de Porto Alegre. Estão indenizando presos? É mais uma piada deste país. Lucas Lacerda. A Ana Lúcia Moreira. Olá, boa tarde. Sou de São Luís, Maranhão. Amo esta emissora. Obrigado, viu, Ana? Tudo de bom para você. Uma boa quarta-feira. Obrigado pela participação aqui. A Rosane Cassol também, desejando uma boa tarde a todos. Gilmar Dutra Vieira, que é vereador aqui em Cachoeira também, mandando a sua mensagem. Desejando aí uma ótima tarde. Obrigado, viu, Gilmar, pela sua participação com a gente. Vamos aqui para a nossa telinha. Vamos ver as mensagens que chegam pelo WhatsApp. Jussara, de Cachoeira do Sul. Acho ridículo terem que pagar indenização aos presos, porque na maioria das vezes, são eles que causam desordem e precariedade nos presídios. Obrigado, viu, Jussara, pela sua opinião. Vamos adiante aqui. Próxima mensagem, a Valkyria Schreiber, Cachoeira do Sul. Absurdo. Indenização para presos, enquanto nós, professores, com salários atrasados, sem reposição salarial, isso sem falar em aumento real. Não está na hora de rever prioridades? É a mensagem da Valkyria. Valkyria, obrigado, viu, pela sua participação e também aí pela sua opinião. Jason Couto, de Cachoeira do Sul. Estamos há três dias com um cano estourado aqui na rua Beco dos Trilhos, no bairro Santo Antônio. A Corsã já foi chamada inúmeras vezes. Outra vez um cano já tinha estourado e os moradores arrumaram. Total descaso. Obrigado, viu, Jason. Está feito o registro aqui. Fica alerta para as autoridades para que possam fazer essa melhoria aí no seu bairro. O Cristiano Costa também está com a gente. Ele é de São Sepé, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no sítio onde trabalho, o dia está lindo, sol forte, tempo seco. Vamos ver a foto que o Cristiano mandou para a gente. Aí está, uma bela foto, não é? No jardim de casa, eu imagino. O céu realmente azulzinho, uma bela foto. Cristiano, obrigado pela participação com a gente aqui no NTSUL. O NTSUL desta quarta-feira, que está terminando agora. Você pode rever as nossas reportagens, as nossas entrevistas, lá no nosso site. novotempo.com.ntsul. Acessa lá, o conteúdo é de qualidade e o melhor é de graça. Você fica agora com o Darley de Alves e o Consultório de Família. Espero você amanhã, ao meio-dia. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!